Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui na página Medite na Palavra. E pra todos vocês que são os seguidores aqui, uma ótima noite. Ótima noite de sábado pra domingo. Que o Senhor Jesus continue derramando bênçãos sobre a sua vida. Enquanto você vai chegando, enquanto as pessoas vão chegando aqui pra poder participar dessa palavra, que eu vou estar ministrando pra você já, já, eu vou cantar um louvor do nosso sétimo cedeiro, que tem por tema O Meu Redentor Vive. Enquanto vocês vão chegando e vão aí também comentando e fazendo o seu pedido de oração, porque no final eu vou orar por todos vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos cantar O Meu Redentor Vive. Meu Redentor, o seu Redentor, que está trabalhando pela nossa vida. Quem diz ao sol pra nascer pela manhã E quem diz ao mar só vem até aqui Quem ensinou a lua a esconder até a noite Chama as estrelas pelo seu próprio nome Mas eu sei, meu Redentor, vivi Eu sei, meu Redentor, vivi A criação testemunha, a vida em migrita Ah, eu sei, meu Jesus, vivi, e ele trabalha pela mim e pela sua vida. O mesmo Deus que coloca tudo em órbita, ele socorre o cansado e humilhado. Suas mesmas mãos que me seguram quando estou fraco, elas venceram pra me dar vitória. Agora eu sei, meu Redentor, vivi, eu sei, meu Redentor, vivi. A criação testemunha, a vida em mim grita, eu sei, meu Jesus, eu sei, meu Jesus, vivi. Declare comigo. Eu sei, meu Redentor, vivi. A criação testemunha, a vida em mim grita, eu sei, meu Jesus, vivi. Morreu com meus pecados, mas a morte não conseguiu detê-lo. O sepulcro se abriu e ele ressuscitou. E ele está vivo e agora ele vive, vive pra sempre. Eu sei, meu Redentor, vivi. Eu sei, meu Redentor, vivi. Eu sei, meu Jesus, ele vive. Eu sei, meu Jesus, vivi. A criação declara, a vida em mim grita, eu sei, meu Jesus, vivi. Oh, aleluia, aleluia. Vai lá comigo. Eu sei, meu Jesus, vivi. Eu sei, meu Jesus, vivi. Ele vive. Amém, queridos, sejam bem-vindos. Calina, Calina, traz uma água pra mim, por favor. Queridos, por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Sejam muito bem-vindos. Um abraço pra irmão Léo. E pra todos os administradores da página Medite na Palavra. Pra todos os seguidores. E se você quer baixar essa música, ouvir essa música, vai lá no meu canal do YouTube. Onde você vai ouvir a palavra do dia todos os dias a partir de meia-noite. É Virgínia Arruda, se inscreve lá. Tem todos os louvores, playbacks e a palavra do dia diariamente, mas uma oração para a sua vida. E a palavra que o Senhor falou comigo é Atos dos Apóstolos. Um abraço pra Maceió, pra Rio de Janeiro, pra todos vocês. Atos, capítulo 3, versículo de número 1 em diante, que diz assim. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração nona. Fica aqui se eu precisar de alguma coisa, tá perto. E era trazido o homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. O qual todos os dias colocavam ele na porta do templo. O qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Diz-se Pedro, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola a porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Olha, esta é uma das mais lindas palavras que eu encontro no livro de Atos. A Bíblia diz que esse homem, ele já nasceu aleijado. E quando a gente já nasce aleijado, quando a gente já nasce com alguma deficiência, é quase que impossível a gente acreditar que um dia a nossa situação vai mudar. É como dizer a um cego, olha, um dia você vai enxergar. E ele continua a ir aos médicos. E os médicos olham para ele e dizem, não tem jeito. Sua doença é de nascença. Você vai morrer assim? Era o caso deste aleijado. Dentro da barriga da sua mãe, ele sofreu uma deformação. E às vezes, enquanto nós estamos sendo formados, enquanto nós estamos sendo gerados, a gente sofre deformações. Essas deformações acontecem quando eu resolvo ter um encontro com Deus. Mas enquanto eu estou sendo gerado no reino espiritual e na presença do Senhor, eu acabo tendo impactos no reino espiritual. Eu acabo tendo impactos com palavras de pessoas. Eu acabo tendo impactos com atitudes que vêm não para me colocar de pé, mas para me destruir. Todos nós já passamos por isso. Uma vez que a gente quer andar, a gente até começa a engatinhar e se arrasta, pelejando para encontrar uma parede e ficar de pé. Mas logo vem alguém que olha para nós e diz, você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir nada. Você nunca vai alcançar os teus objetivos. Então a nossa alma, ela vai definhando. Os nossos sonhos, eles vão murchando. Os nossos projetos, eles vão se esvaindo, deslizando das nossas mãos. Até chegar uma hora que a gente fica paralítico. A gente fica prostrado. E sabe qual é a pior parte? É que quando nós estamos prostrados, não aparece ninguém para dar a mão. Enquanto você tem algo para oferecer, Deus, Ele vai olhar para você mesmo quando você não tem nada para oferecer. Mas enquanto você tem algo para oferecer, as pessoas estão perto de você. As pessoas estão ali olhando para você, querendo tirar algo de você. Mas quando você fica prostrado, ninguém liga para ti, querido. Era a situação desse rapaz, aleijado de nascença. Todos os dias ele era colocado na porta do templo. E para crer, ele era colocado na porta do templo para pedir esmola. Alguém se aproveitava dele. Alguém tirava vantagem dele. Mas vai chegar o momento na tua vida como chegou na vida deste homem. Em que Jesus não vai mais deixar ninguém tirar proveito de você. Em que Jesus vai chegar quando você esperar uma simples mola. E Ele vai fazer, sabe o que? Mudar a tua situação e a tua vida por completo. Esse homem, todo dia era colocado na porta formosa. Todos os dias. E a família, com certeza, quando ele chegava em casa, dizia, Vambora, quanto você ganhou? Vamos contar aqui as moedas. E com certeza, o dia que ele ganhava menos, alguém olhava para ele e dizia, Você é mesmo inútil. Além de você não conseguir andar, não conseguir um emprego. Você não consegue nem pedir esmolas. Quantas palavras como estas, você já deve ter ouvido. Você é inútil. Você não serve para nada. Mas o Senhor manda te dizer assim, O mesmo que abriu a boca e falou que você era inútil. É aquele que vai abrir a boca e dizer, Como você é abençoado. Como você é próspero. Porque o Senhor, Ele vai mudar essa situação. E aqueles que hoje querem tirar proveito de você. Aqueles que hoje querem humilhar você. Serão aqueles que amanhã vão olhar e vão dizer, Como Deus te honrou. Aquele homem estava acostumado a sentar ali. E a única coisa que ele esperava era o resto de alguém. A migalha de alguém. Quantas vezes nós mendigamos, né? A gente mendiga amor. A gente mendiga atenção. A gente mendiga carinho de alguém. Nós somos tão carentes. Tão necessitados que alguém olhe para nós e diga, Como você está bonito. Como você é especial. Como eu te amo, não é verdade? Mas a maioria das vezes as pessoas só nos decepcionam. E todas as vezes que nós esperamos uma palavra de conforto ou de ânimo ou de compreensão. A gente só leva uma patada daquelas que a gente cai lá do outro lado. E só sofre um impacto e não sabe como é que vai levantar. Ei! Mas não é você que vai se levantar sozinho. É o Senhor que nessa noite eu creio que eu não entrei aqui por acaso. Ele vai chegar onde você está. E ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. Creia nisso! Então o que que acontece? Ele estava acostumado as pessoas passarem ali e ele dizer. Me dá uma esmola. Me ajuda. Preciso comer. Tô com fome. E aí olha pra mim aqui. Quantas vezes você já pediu uma esmola, hein? Quantas vezes você já implorou pra alguém? Ajudar você. Dar um abraço em você. Olhar pra você com um olho especial. Com um olhar diferente. Como dói a gente esperar algo de uma pessoa e a pessoa simplesmente esnobar aquilo que a gente tá pedindo. É ou não é verdade? Mas na porta do templo que você está agora, escuta o que eu vou te dizer. Vai acontecer algo diferente. Aquele coxo que a Bíblia não diz o nome dele. Ele vê dois homens passarem e entrarem no templo. Então ele vai dizer assim ó. Me deu uma esmola. Ele esperava ganhar mais uma moeda. Olha aqui pra mim. Mas e agora? Enquanto você espera ganhar só mais uma moeda. Que o Senhor Deus está olhando pra você e está dizendo. Eu vou te dar muito mais do que moeda. É agora que eu olho pra você e eu vou te dar muito mais do que um sobejo. Do que uma sobra. Eu vou te dar o melhor. Pra que você possa se alegrar na minha presença e dizer. Só Deus podia mudar a minha situação. Só Deus podia me tirar do lugar onde eu estou. E ele fez isso por mim. O cego vai olhar pra Pedro e João e vai dizer me ajudem. Eu estou com fome. Pedro e João não tinham dinheiro naquela hora. Às vezes você espera receber algo de uma pessoa e você não recebe. E nós ficamos chateados quando nós não recebemos. Mas Deus, na hora certa, no momento exato, ele vai mandar exatamente o que você precisa. Pedro vai olhar pra João e vai dizer. João, tu tem dinheiro? João vai dizer. Eu não tenho. Eu também não tenho. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem algo melhor pra dar pra ele do que dinheiro. Assim como eu essa noite também tenho algo muito bom pra dar pra você. Pedro vai olhar pra ele e vai dizer. Ei, eu não tenho ouro nem prata. Quando Pedro fala isso, parece que eu estou vendo o olho do cego olhando. Aliás, o olho do coxo olhando pra Pedro e dizendo. Ué, se ele não tem dinheiro, não tem ouro nem prata, vai me dar o quê? Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus não vai te dar o que você está pedindo agora porque não é o melhor pra você. Uma moeda não seria o melhor pra aquele aleijado. Mas o melhor seria ele andar. O melhor seria ele ficar de pé. Então, Pedro olha pra ele e diz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. O interessante é que depois que Pedro fala isso, Pedro vai lá e toma o aleijado pelas mãos e coloca ele de pé. Eu não sei qual lugar que você está prostrado. Eu não sei qual lugar que você se assentou e não quer mais se levantar. Eu não sei qual área da tua vida que está faltando suprimento, alegria, paz, felicidade, tranquilidade, harmonia. Mas eu quero te dizer. Jesus está passando aí na porta que você está sentado agora. E ele está olhando pra você e está dizendo. Ei, o momento não é de ouro, de prata. O momento não é financeiro. O momento é de eu olhar pra você e liberar uma palavra pra que você fique de pé. Pra que você possa andar. Pra que você possa conquistar aquilo que eu tenho preparado pra tua vida. Jesus está olhando pra ti agora. Tarsília. E ele está dizendo, Tarsília. Tarsília. Quantas vezes eu já fiz promessas para você. Tarsília. Tenho te chamado pelo teu nome. Quantas vezes eu te chamo dentro da minha casa. Através dos louvores eu tento chamar a tua atenção, Tarsília. E você ainda quer questionar comigo, meu Agir. Filha, você não comanda o tempo. Você não comanda o vento. Você não comanda o mar. Eu ainda comando todas as coisas. Por isso, eu te digo essa noite. Tarsília, diz o Senhor pra ti. Alegra o teu coração. Porque aquilo que se foi, não era o melhor pra você. Deus está preparando algo novo, Tarsília. E você vai glorificar o nome dele. Jesus está dizendo, alegra-te, levanta-te e anda. Porque o que eu tenho preparado ainda esse mês pra tua vida é muito forte. Terça-feira, onze e quarenta e três da tarde, Tarsília. Você olhou pro relógio e disse, estou atrasada. A rádio achou da Nablas. E você disse, não vou chegar a tempo. O que é que eu vou fazer? E o Senhor diz que ele se manifestou ao teu favor. E ele movimentou o tempo pra que você chegasse na hora certa. E você ainda disse assim, Deus, me ajuda a chegar lá porque eu não posso atrasar. E o Senhor diz, foi apenas o início de algo ainda muito maior que eu vou fazer na tua vida. Tarsília, o Espírito Santo te dá um abraço nessa noite, querida. E ele fala pra ti, como tu és especial. Como tu és importante. E eu te usarei nas minhas mãos de uma forma grandiosa. E você saberá que eu sou o Deus que te chamo pelo teu nome. Que eu tenho um grande projeto para com a tua vida. A Bíblia diz que o coxo, ele fica espantado com a atitude de Pedro. Mas não foram simplesmente palavras. Que Jesus, quando ele quer fazer algo na nossa vida, ele faz por completo, viu? Vésio Valdez. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta. Vésio. Teu Deus manda te dizer, filho, eu estou abrindo uma grande porta diante de você. Eu sei que esses últimos dois meses foram muito difíceis. Mas aquilo que você perdeu não se compara à restituição que eu estou trazendo para a tua vida. Pedro, ele vai falar com o aleijado e depois ele vai chegar perto dele. Vai estender a mão e vai dizer, levanta-te e anda. Eu não sei qual foi o lugar que você se prostrou. Eu não sei qual foi o lugar que você se assentou, deitou, deixou essa angústia, essa dor tomar conta do seu coração. E agora a única coisa que você consegue dizer é eu não tenho força para começar de novo. Você não, mas o Senhor tem. E agora ele te diz, estou segurando pela tua mão. Estou te convidando a levantar, porque eu tenho um novo tempo para a sua vida. Onde os teus pés andarão na minha presença de uma forma sobrenatural. Tu verás o meu agir na tua vida. O Senhor é a tua força. O Senhor é o teu esconderijo secreto. O Senhor é o teu provedor e o teu protetor. Aquele que vai adiante de você. Que quebra os grilhões. Que abre as portas e que essa noite te diz. Não temas porque eu te ajudo. Não entristeça teu coração. Apenas confia. Eu estou contigo. Você vai se levantar desse lugar onde você está prostrado. Você vai começar algo de novo. Mas o final das coisas na tua vida vai ser bem melhor do que o começo. Eu quero orar por você. Você pode curvar a sua cabeça. Querido e amado Deus. Aqui estão os teus filhos que agora oram comigo. Eu os apresento ao Senhor. E eu peço que nessa hora onde eles estiverem, Deus. Tristes. Precisando de um milagre, de uma resposta, de uma solução. O Senhor venha visitá-los. Venha ajudá-los. Venha escondê-los à sombra das tuas asas. Segura, Senhor, nas mãos de cada um deles. Tira eles desse vale. Coloca eles em um lugar espaçoso. Onde eles possam adorar o teu nome. E agradecer por tudo que tu tens feito na vida deles. Pois eu os abençoo em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Olha. Pra você que é de Goiânia. Eu estou em Goiânia. Segunda-feira e quinta-feira. Eu vou estar no Hotel Vivense. Na Praça do Sol. A partir das sete horas da noite. Nós estamos em campanha. Que é a campanha da palavra do dia. Libertação. Por nós. E pela nossa casa. E eu sei. Que o Senhor vai fazer muitas coisas ao teu favor. Então eu te espero. Na Praça do Sol. No Hotel Vivense. Em Goiânia. Toda segunda e quinta. Dezenove horas. Corre lá no meu canal do Youtube. Virgínia Arruda. Se inscreve lá. Pra você receber a palavra do dia. Um beijo. Deus abençoe. Benditação. Obrigado.